Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje às 10h30 da manhã aqui no Palácio Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner. E vai ser assinada hoje uma portaria que cria a estratégia de ação rápida para o fortalecimento da atenção à saúde e da proteção social de crianças com microcefalia. O objetivo dessa medida é otimizar a infraestrutura já disponível no sistema de saúde brasileiro para a saúde de crianças com diagnóstico confirmado de microcefalia. A portaria vai ser assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, e pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E mais uma informação, o governo federal em parceria com o setor privado, lança hoje no Rio de Janeiro a campanha Brasil Saudável e Sustentável. O objetivo é promover a boa alimentação dos brasileiros e alertar para os riscos da má alimentação. Essa campanha vai até maio do ano que vem. Leandro Alarcon, direto do Planalto. E aí E aí E aí